Se eu abrir meu show, desculpa e se chora Cheio de dinheiro, vou esconder nas drogas Vou levar essa bitch, passei a cor Olha o que é de que ela fura Olha o que é de que ela cura Quando quem me jura é volume na voz Sente que ela tá confusa Como quem procura minha mente obscura Dó de visão noturna, faz triste Semana da bunda e a segunda chance Depende de quem passou Bato na cara do moço Pescoço valioso, perigoso do jogo Ele sabe jogar bem Ele pega seu copo na beat, ele derrama cordem Tomando bala, eu completei E acho que eu vi mirar de noze Acho que eu vi Coisa que nunca me deu pra ver Pilota tudo de luva, ele tá Cê tirou tudo, não sei te explicar Droga na bag, cash na mochila Tem doca na tag dessa linda mina Ela é prometacina, já calma, faz sim Tudo que é droga mistura um pouquinho Do polidense e rebola pra mim Calma mina, vamo lá no cantinho Por que você tá fazendo assim? Tem coisa que aprende se vendo Eu não lendo, te entendo Se você desiste do fim Tá linda Fala bitch, que que cê prefere? Escapei de balas, cicatriz na pele Quem me disse que eu nunca ia conseguir Não para de me seguir Aprenda se for mentir Que eu confesso que nós é mal Se eu abrir meu show desses pulis cê chora Cheio de dinheiro escondendo as drogas Vou levar seu bitch pra um passeio agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Se eu abrir meu show desses pulis cê chora Cheio de dinheiro escondendo as drogas Vou levar seu bitch pra um passeio agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Eu não vou perder a oportunidade De levar o nome da minha cidade Que Deus cuide da minha vida e do motoco Que me trouxe algumas gramas de dry hoje Mando de freestyle, minha peça apontada pro meu inimigo Eu e o Sidoca deslizando no beat Xixi Calma, liga pro Gucci Eu tô tendo 13 balas, 600 e 80 Que eu nunca vacilo Se eu tô em Guarulhos, São Paulo é aquilo Blue Bear na Blunt dentro do estúdio Eu vivo entre festas, beats graves 808 Em plena quarentena A foca de fazer um dinheiro eles nunca vão entender Olha o quente que ela fura Eu joguei sal na panela porque eu tenho molho Porque eu sou das ruas, sou da rua mesmo Dedo do meu pus verme Forte abraço nos meus mano que eu troco ideia E que eu compro ideia Eu não consigo dar oportunidade Eu trouxe dois mil em nota de verdade Se eu abrir meu show desses pulis cê chora Cheio de dinheiro escondendo as drogas Vou levar essa bitch pra um passeio agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Se eu abrir meu show desses pulis cê chora Cheio de dinheiro escondendo as drogas Vou levar essa bitch pra um passeio agora Eu tô passando, ela passando e tá passando a hora Eu tô passando, largheira Téo e poleass Que trabalho escondendo as drogas Queafe a filha Que apenas tem gravidade